O governo do estado voltou a dar apoio financeiro para o desfile no Complexo Negro Querido em Floripa. Vão ser repassados 200 mil reais para cada uma das escolas de samba da Grande Florianópolis. O cheque simbólico de 200 mil reais foi entregue a cada uma das escolas de samba filiadas à Liesf e em situação regular. Das 10 agremiações, somente a consulado ficou de fora do repasse dos recursos por falta de documentação. Há sete anos, o estado não apoiava financeiramente o Carnaval de Florianópolis. O Carnaval é uma festa popular com muita criatividade, com muito entusiasmo. Então as pessoas que vêm, vêm para descontrair, vêm para curtir, vêm para conviver com a sua família, com seus amigos. Então é uma festa popular, é a festa mais popular do mundo, do Brasil, que as pessoas levam a sério. Aqui a prefeitura está ajudando a deixar tudo bonito, ajudando esses artistas, esses heróis, que fazem o tamanho do Carnaval que nós vamos ver. O aporte financeiro foi viabilizado por meio da Fundação Catarinense de Cultura, Via PIC, o Programa de Incentivo à Cultura. A gente atrai turistas com os turistas, a gente faz com que toda a movimentação em transporte, em hotelaria, nos restaurantes, aumente também a arrecadação e aumente também a renda e o número de empregos. E a gente tem identificado que Santa Catarina em cultura é especial. A participação de Santa Catarina no PIB faz com que nós estejamos em terceiro lugar no PIB da cultura. No mês passado, o governo de Santa Catarina repassou um milhão e cem mil reais para a Liga das Escolas de Samba, de Joaçaba e Herval do Oeste. Eu fui ajudar eles também, que eles também têm um Carnaval bonito, né? E diversas regiões do estado que vivem nesses dias essa festa, que é muito nossa, é muito legítima. E Santa Catarina aqui, Floripa, sendo o espelho de todo o estado de Santa Catarina. A Liga das Escolas de Samba de Florianópolis comemorou os recursos do estado, que vem num momento importante onde fazer Carnaval ficou mais caro. As escolas trabalham 80% com material importado da China, né? Imagina 2017, que foi o último ano do aporte, de lá para cá, quanto que capitalizou, quanto que rendeu os materiais que as escolas estão trabalhando. E o recurso diminuiu. Então, o estado voltando a aportar, para nós é uma vitória muito grande, o crescimento. E cria uma expectativa ainda maior, não só para 2024, mas para o Carnaval 2025. Ganha mais força, ganha mais credibilidade e ganha know-how. Quem ganha com isso é o Carnaval e a cidade, não tenho dúvida disso. As escolas de Florianópolis também estão sendo apoiadas pela Câmara e pela Prefeitura da capital. Muitas vezes as pessoas acham que o Carnaval é só o desfile aqui no sábado de Carnaval, mas isso aí é o resultado do trabalho de um ano, que cada escola faz, mantendo os seus barracões, as pessoas trabalhando. Então, esse ano, o Carnaval de Floripa, que vai ser o melhor Carnaval dos últimos tempos, eu não tenho dúvida, um Carnaval com a cara de Florianópolis em toda a cidade, ainda conta com esse apoio do governo do estado para as escolas. Depois da entrega simbólica dos cheques às escolas, o governador vestiu uma camisa de um bloco carnavalesco, visitou a estrutura do Complexo Nego Querido e a cidade cultural, onde estão sendo montados os carros alegóricos. Qual a nota do Carnaval de Floripa? Ah, é nota 10, né? É nota 10.